Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Vlog Autosuper aqui, e você que gosta dos vlogs, gosta de quando a gente pega um carro aqui de montador igual hoje, para falar um pouco para vocês dessa novidade, corre aqui embaixo desse vídeo, tem um botãozinho para você se inscrever agora no canal, e se gostar do vídeo já dá aquele like para fortalecer, beleza? Por favor, bom, falando de novidade, não é bem uma novidade, é um carro que foi atualizado em 2017, é novidade porque nem eu e nem você havíamos dirigido esse carro. É verdade, bom, a gente está falando, eu vou ligar aqui o ar-condicionado, a gente está falando aqui de um Polo TSI 2019, o modelo aqui é o Beats Audio esse daqui, que vem com esses negócios vermelhos e tal, que divide um pouco as opiniões. Eu gostei, de verdade. Eu também acho legal. Eu sinto falta de cor nas coisas hoje, hoje é tudo preto ou cinza, preto ou cinza, é chato, cara, não está ficando chato. Eu concordo, mas assim, de verdade, essa cor está aqui por um motivo, que é por causa do som desse carro, que são 300 watts, que é animal. É legal mesmo o som? É muito bom, cara, você sabe que eu sou o que eu gosto. Eu sei, é verdade. Você é um crítico de som. Eu sou um crítico de som, não dá para passar a qualidade de sonora aqui por esses microfones aqui, pelos microfones, enfim. Mas aqui a gente tem um som de 300 watts da Beats Audio. Tá, vamos só explicar. Você pegou esse carro, tem quantos dias? Eu peguei esse carro, eu vou andando, tá? Cinco dias. Eu vou andando. Eu peguei esse carro, tem três dias. Três dias? Três dias. Eu nunca andei nesse carro, tá? Era a grande vontade de conhecer esse 1.0, três cilindros, turbo, de quantos cavalos, Lucas? Porque você sabe, eu não sei. 128 no álcool, com 20,4 quilos de torque. Exatamente. Então, assim... E você está sem cinto. Ah, foi bom. Ó, que legal. Você viu a tecnologia com a entrada. Galera, não reclamem, porque no autódromo pode, tá? Não pode. É, privado, velho. É, privado, privado. Você pode fazer o que você quiser. Mas beleza. Bom, e estamos aqui no Cartódromo Aldeia da Serra, fazendo o nosso teste, onde é o nosso paraíso aqui para poder fazer esses testes. Sem dúvida. Agradecer o pessoal do Cartódromo. Valeu, obrigado. Link na descrição do vídeo para a galera que quiser correr de kart aqui. Sim. Bom, voltando ao assunto. Eu queria conhecer esse carro porque ele é um carro maior que o Up. É um carro maior que o Up. Porém, mais pesado, né? Cara, chuta o peso desse carro, velho. Você vai ficar surpreendido. Chuta o peso. 1.190 quilos. Ah, você não vai rosto por tanto. 1.147. 1.147. Sabe por que ele é? Cara, não é pesado. Para os dias de hoje? Não, até que não. Pelo acabamento do carro a gente já pode ver, né? Exato. Isso aqui não é um Up, né? Isso aqui é um Polo. Isso é um Polo. É maior. É bem maior. É mais robusto. 1.147 quilos. Sabe por quê? Por causa da plataforma MQB mundial da Volkswagen. Você está sabendo tudo, né? Não, eu não estou sabendo tudo. Mas eu sei que é assim, é a mesma plataforma, por exemplo, utilizada na Tiguan 1.4. Então. E quando você fala de plataforma, velho, não quer dizer que é assim, exatamente o mesmo entre-eixas, essas coisas podem mudar na plataforma, tá? Sim. Só tem uma coisa na plataforma que é exatamente a mesma distância para todos os carros, que é a distância do centro da roda ali para o pedal do acelerador e freio aqui. Ah, é? Ah, é isso eu estudei. É isso eu estudei. Mas beleza. Tá bichão. Enfim. Bom, a gente está falando aqui então do Polinho TSI, perda de pressão reconhecida, tá? Então, por algum motivo, perda de pressão aqui nos pneus. Eu preciso dar uma olhada nisso aqui, ele já reconheceu ele, eu sei por causa disso. É porque eu calibrei os pneus e não fiz o reset, aqui tem que resetar e não fazer o reset, sim. Geralmente, ah, esse é no computador, não é aqui, né? É no computador. Cara, assim, eu... O painel digital, muito louco, velho, olha isso aqui, ó. Ó, legal, né, cara? Tipo de áudio, não é? Orra! Tipo de áudio, não é? Estou falando. Eu vou acabar comprando, vou vender a força como pegar um carro zero para parar de ter. Então, cara, é o que a gente fala, velho, a gente começa a entrar num negócio meio delicado que é em relação a preço, cara. Vamos lá. Esse carro pode partir de 53 pilas, lá, o 1.0 manual, o mesmo motor do MPI. Sim, sem ser o turbo. Sem ser o turbo. O turbo, se eu não me engano, é a partir de 69 pilas, 69,900 com o câmbio automático de seis marchas, tá? Que é o... É câmbio automático de seis marchas mesmo, tá? Não é um DSG, nada. Não, cara, mas é rápido, ó. Dá para você mudar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ó, deixa eu mudar aqui, ó, para ver a marcha que eu estou. Está vendo M2 ali, ó. Beleza? Manual 2, se bater na borboleta. Eu vou botar na borboleta agora, ó. Tem rápido, né? Responde rápido. Rapidinho, pô. É reduzido ainda, que é o calcadinho aqui. Olha isso, velho. 1.0, três cilindros, velho. Caraca, que divertido, velho. 1.0, três cilindros, velho. Olha onde chegou. Freio, tem bastante também. Freio a disco nas quatro. Olha o que faz de curva, velho. Aí eu vi, eu vi uns reviews desse carro antes da gente começar a conversar. Os carros falam, ah, os carros não oferecem uma estabilidade tão boa. Esse carro vai na alta máxima insegurança, hein? Sim, eu queria saber quem são as pessoas que dizem que esse carro não oferece uma estabilidade tão boa. O que as pessoas fazem? Elas só lêm, né, cara? Dirigir elas não dirigem, de verdade, velho. Acho que uma pessoa que fala isso, ela não dirige esse carro. Ela não dirige, cara. A gente tá falando do carrinho aqui, assim, que dá pra você manter a velocidade de cruzeiro de 140, 150 km por hora. Não que eu tenha feito isso, obviamente. Mas 140, 150... Velho, esse carro tá a 140 a menos de 3 mil giros, velho. A sexta. Caraca. E como que é o consumo? Já que você entrou nesse assunto de relação ali de... Vamos lá. Você viu que no primeiro dia que eu cheguei lá no Auto Super, a primeira coisa que eu fiquei falando, nossa, que animal, o que que era? Era o consumo. Consumo. Mãe, como é econômico, caramba. Por que as nossas bases de referência são completamente deturpadas, carros preparados, com muita potência e tudo mais. Então, assim, frente àquele outro cenário, esse carro, assim, não é que é econômico, ele é milagroso. Não, o Evo, por exemplo, ele não é tudo preparado, mas ele é um carro contra ação nas quatro e acaba sendo um consumo de pó de um... Violento. Violento. Pelo menos 5,5, 7, vai, que é o que a gente consegue lá. 7, assim, pegando bastante estrada. Sim. Aqui eu tô falando, cara, eu tô fazendo na estrada, com álcool, uns 10 e alguma coisinha. Caraca. E não é pé leve, tá? Não é pé leve. Não é pé leve. Mas é o seguinte, a galera que reclama de consumo, eu também vi uma galera reclamando de consumo de carro. Olha isso, os caras falam que não tem estabilidade, olha como que você entra bem. Olha isso aqui, o carro não sai na mão. Não sai, cara. Olha, ó, eu vou apontar aqui, ó, ó, pé. Olha isso, velho, como o carrinho é gostoso, meu. Ó, já tô a 90. Já tô a... Meu, é isso, cara. O freio é bom, cara. Bem-vindo, bem-vindo. Juro, eu tava com medo, eu falei, você vai passar reto, cara. Bem-vindo à modernidade, velho. A gente, tô falando, Felipe, a gente não sabe o que é carro, velho. Por isso que a gente começa a ficar falando bem de tudo quanto é carro, porque a gente não sabe o que é carro, velho. É verdade, né? Assim, os caras falam, pô, o carro ficou alto. Velho, esse carro foi feito para o Brasil, velho. Nossa, as ruas são um lixo, velho. Cheio de buraco, cheio de ondulação, muita coisa. Uma bombada. Sim, o europeu é mais baixo, é mais bonito e tal, porque é mais baixo, tá bom. Bom, é que isso aqui a gente tá, galera, a gente tá num carro original aqui, né? Meu, que é muito bom. Já é divertido. Já é divertido. Agora, pra galera que quiser ver uma ruaça que a gente fez aqui, assim, nível hard, nesse mesmo espaço aqui do Cartola do Modelo da Serra. Um carro que foi feito pra isso. Foi feito pra isso. Quer ver imagem bonita? Clica aqui em cima e dá uma olhada na desgraça que a gente fez. O review não, a acelerada que a gente deu no Evo aqui, que foi demais. Exatamente. É um vídeo que vale a pena ver 10 vezes na vida, velho. Sem dúvida. De verdade. Tamo junto, bora lá. Quanto mais velho você vai ficando, quanto mais maduro você vai ficando, mais maturidade você tem pra observar e conseguir admirar o trabalho feito pela engenharia, velho. De verdade, se você conseguir fazer um carro nessa altura, que se comporte dessa forma aqui nas curvas, o cara tem que dar parabéns pros carros. E assim, ó, quando a gente fala não só desse quesito de, vamos dizer, dos engenheiros e todo o trabalho que fizeram na parte mecânica e estrutural do carro, o acabamento, pelo que eu tô vendo aqui do carro, ele é cheio de plástico, óbvio. É, tem bastante plástico rígido. Só que assim, o acabamento é bem acabado, é bonito, não tem rebarba, né? Assim, eu vi aqui ar-condicionado digital, uma zona só, mas tem saída traseira. Saída traseira, cara. Velho, ô, parabéns pro ar-condicionado, gela. Gela, pô, finalmente, eu peguei uns dias quentes ali na semana passada, cara, São Paulo tá um dia frio, um dia muito quente, tá meio estranho. Tá, tá. Mas enfim, então, cara, funciona direitinho. A multimídia, velho, parabéns, é animal a multimídia. Olha isso aqui, ó. É intuitivo? A pergunta é, meu pai conseguiria usar? Velho, assim, ela é intuitiva, eu preciso de mais tempo, porque de verdade, eu fiquei dirigindo mais esse carro, eu não gastei muito tempo aqui. Não, mas o rádio, porque eu já peguei multimídia aqui, o rádio é difícil de ler. Aqui, ó, 89, a CBN, dá pra você ler todas as coisas aqui, ó, natinho, meu, tudo. Tipo, com o dedo. Rápido, fácil, simples de mexer. E isso aqui vem pré-setado já, ela já achou as rádios maiores, assim. Sim, sim, ela já achou isso aqui. Então assim, ó, tranquilo, dá pra você ver outras coisas. Tipo assim, ó, dados do veículo, você vem aqui, ó, indicador de controle dos pneus, ele tá falando aqui, ó, sete. Ó, então, é, confirmado. Aí ele vai apagar lá. Então beleza, ele vai apagar lá. Bom, beleza, ele não apagou agora, porque eu acho que ele tá andando. Eu acho que é isso, sei lá se é isso ou não, mas enfim, precisa de mais tempo. Então aqui, ó, tem outras coisas. Cara, o som, velho, o som é mal, velho, de verdade, ó, dá pra você vir aqui, mexer nos graves, médios e agudos. Lembrando que tem um subwoofer ali atrás, tá? O negócio bate, é impressionante. Tem mais som do que qualidade de acabamento do carro, velho, sabe por quê? Porque quando eu boto uma música bem alta, eu escuto até a porta vibrando um pouquinho. Sério? Sim, tem muito som, a galera que gosta de som, o sistema Beats aqui é muito legal e não é exclusivo da versão Beats Audio, tá, galera? Vi uma galera reclamando, pô, mas eu não queria ter um carro com esse interior vermelho. Beleza, você não precisa, você pode ter na Comfort Line e na High Line também a opção do som Beats. E vale a pena, pra galera que gosta, fica bastante tempo no carro. Aí dá pra colocar um sistema de navegação aqui também. Sim. Bom, a gente tá falando, ó, aqui tem o painel TFT, né, cara, que a gente tava falando. Eu posso vir aqui, ó, e ir mudando. O mapa, quando eu ligo o Waze aqui, o Waze fica aqui, tudo bonitinho, tal. Ele paria aqui, mas ele não paria pra cá, tá? Ele não paria pra cá. Ah, tá, ele não joga pra lá. Ele não joga pra lá. Então assim, eu consigo ver, se é telefone e tudo mais, mas o Waze não vai pra lá. Ele tem o próprio mapa dele aqui, ó, que é esse mapa. E quando eu ligo o Waze aqui, ele some esse mapa. Ele some esse mapa. Tá, tem uma porrada de informação, cara. Tem o Cruise Control aqui, tem uma porrada de coisa e tal. Tá, tem a informação do trânsito. Cara, ele, assim, ó, a minha pergunta quando eu falo de multimídia interativa, eu vou bater de novo nessa tecla, porque eu pergunto. Cara, o meu pai conseguiria colocar numa rádio? Consegue, ó. A rádio tá aqui. Já aparecem as rádios aqui, ele seleciona e grande leitura fácil, sabe? Nossos pais, eles não gostam muito dessa coisa, porque ele é muito pequenininho, muito delicado e assim, o acabamento é super bonito da multimídia, né? E ela acaba sendo robusta mesmo assim. Concordo. Deixa eu fazer já uma pergunta pra galera. Seguinte, esse carro aqui então parte de R$ 69,900, esse aqui tá em torno, exatamente essa versão, R$ 84, alguma coisa. Vocês comprariam esse carro por R$ 84,00? Vamos falar só de Volkswagen. Vocês iriam pra um Gol mais completo e ainda assim muito mais barato, mas com menos tecnologia do que esse, obviamente. Ou vocês partiriam pra um Golf, um ponto pra TSI, apertando um pouco mais de grana, tudo mais, ou partiriam pra um usado? Esse carro aqui... Ou pegariam um sedã desses que não tem nada, nada de nada. Sim. Certo, é painel analógico, aquele painel antigo ainda, falta de... Vamos dizer... Fala aí, o que vocês fariam, cara? Lembrando que esse carro vendeu mais de R$ 35,000 em placadas só esse ano, 2019, no Brasil, tá? Caraca. Agora tá vindo, vai ser lançada a versão GTS também, que vai vir na casa uns R$ 95,00 sem pau. Então assim, por isso que a gente... Eu sei que a galera vai falar um pouco do preço, vai falar mal, mas a gente tem que lembrar o que a gente tem hoje. Os carros no Brasil tem outro patamar, eu entendo. Sim. O poder aquisitivo diminuiu e tudo mais. Mas o nosso dinheiro tá valendo pouco, a verdade é essa, né? Sim, sim, sim. Mas ainda assim, pô, hoje o que a gente tem na faixa de carros aí... E cara, esse aqui é... Ele tem start-stop ou não? Ele não tem start-stop. Não, tem start-stop. É só o botão. É só o botão. Tá, vamos lá. Cara, vamos falar um pouquinho de potência, tá? A gente falou aqui os 128 cv com 20,4 kg de torque. Legal. É por isso que tem o... Tem uma coisa aqui, ó. Ah, foi mal. É o óculos do VHD. Um abraço para o nosso amigo VHD. Ah, esse daí é o meu mesmo. Eu vou por aqui só para parar de fazer um barulho. Enfim, tem vários negocinhos. Tem aqui também. Eu escondi todas as minhas bagunças. Eu escondi aqui. Cara, vamos falar um pouquinho... Por isso o nome, tá? 200 lá, 200 SE é 20 kg de torque. 200 kg de torque. Ah, é por isso? 200 Nm por força de torque. Um negócio assim. Tá, vamos falar um pouquinho para que a galera entender. Bom, é o seguinte. Isso daqui é um motor turbo alimentado, certo? É exatamente isso. Ele vai ter o consumo de um carro 1.0 com injeção direta que ele tem se você não apertar o acelerador. Aqui, ó. Na boinha, assim, na casquinha, não tá vindo pressão de turbo, você tem um carro 1.0. Você deu pé, vem potência, você tem um comportamento de um carro 1.8, 2.0, alguma coisa assim, cara. Ou até mais, viu? Então, assim, cara. Óbvio, cavalo que anda é cavalo que corre, cavalo que bebe, cara. Não tem o que fazer. Não tem mágico. Então, a galera precisa entender como é que é feito esse motor. Como é que o motor... Esse aqui é um motor de RL mais para o torque, tá? Ele tem mais curso do que diâmetro de pistão, tá? Então, não é aquele motor quadrado. Ou seja, ele é torcudão mesmo. Fica aqui embaixo, cara, ó. 2.000 giros. Sim. Deixa eu botar. Vou botar aqui no M, ó. Vamos lá, ó. 2.000 giros, pé. É, ele vem rápido. Você vê como ele vem, ó. Ele vem rápido. Cara, a gente tá falando do motor 1.0. 1.0, é. A gente tá velho, cara. Acabou. Não existe mais. 1.0, cara. É o downsizing. É o downsizing. Ó, lá em cima ele já começa a morrer um pouco, mas ele troca a março automático. Ah, eu tô impressionado como ele se comporta bem, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Eu tô falando sério. Cara, é um carro seguro. Seguro, meu. Carrinho é bom, cara. Ó, eu lembro da gente estar vindo aqui com o Astra. De verdade, o A se abria demais lá. Sim. Menos potente, a gente passava mais devagar aqui com o Astra e ele passava direto lá. Muito. Aqui a gente tá falando dos pneus Aro 17, 205, 5517, originais aqui, Cinturato P7. Exatamente. Esses pneus aqui, eu vou falar sobre pneu desse carro. Tá. Pneu original desse carro, você vai conseguir comprar na Pneu Free na faixa de R$ 550. Tá, beleza. Original. Que é o Pirelli e o Cinturato P7. Exato, que é o que tem aqui. Agora, você sabia que essa medida de pneu, certo? Já tem pra vender a partir de R$ 270,00? R$ 270,00, velho. Meu, a partir de R$ 270,00. Ou seja, o pessoal fala, não, porque agora o carro usa o pneu que custa R$ 550,00. Mentira. Não. Esse preço é na Pneu Free. Se você for ver em outro lugar, às vezes é mais caro. Sim, sem dúvida. Certo? Aí você tem a partir de R$ 270,00, cara. Podendo ir até R$ 1.000,00. Vai, é. O mais caro vai até quase R$ 1.000,00. Mas assim, não há necessidade, né? Vamos ser bem sinceros. Tem um Momo nessa medida por R$ 350,00 alguma coisa. Que é um pneu que a gente já bateu na técnica. Exatamente. Que é o melhor custo-benefício que tem, velho. Então, assim, é legal você ver que eles têm um mix muito grande de venda de pneu para atender todos os bolsos. Sim. Porque, de verdade, não adianta você falar que o pneu de R$ 270,00 não presta. Pelo contrário. Só vende coisa boa lá e a gente sabe que presta porque a gente já testou os nossos carros. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente fala que quando é ruim, é ruim. E quando é bom, é bom. Certo? Tem pneu para todo gosto. Lógico, deve ter lá o Michelin, blá, 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 blá. Que custa tanto. Mas tem o pneu para quem quer começar. Agora é minha vez? Não, eu ia fazer um 0 a 100. Se quer dirigir, tá bom. Não, pode dirigir. Pode fazer o seu 0 a 100. Aqui não dá para fazer o 0 a 100. Aqui não tem muito espaço suficiente. Eu vou deixar você dirigir, vai. Obrigado, velho. Eu estava preocupado. Você ferrou aí agora com o microfone. Com o microfone a gente tira. Rapidinho. Tem Isofix no banco traseiro, tá, galera? Então, para os papais aí, cadeirinha, é muito fácil de colocar. São 300 litros no porta-malas. Não é o maior porta-malas possível, mas assim, para um cara que é só ele e a mulher. É um hatch, é um hatch. Bom, aqui eu estou no automático, certo? Automático, sim. O xixi aqui para trás, para o automático, o esportivo joga para o lado, certo? É, daí é manual. O esportivo você pode botar aqui e para baixo, daí ele fica no S. Está vendo? O S de esporte. Ah, tá. Tá? Então ele vai no S de esporte. Entendi. Então, beleza. Vou andar aqui. Bora. Sem matar o Arthur. Vai. Só no esportivo. Ó, o freio, cuidado. O freio, ele é assim. Tem que pegar a mãe. Tem que pegar a mãe, que é a risco. Bom, eu vou, óbvio, partir para a moeção aqui com esse carro, porque eu não dirigi antes e não vou ter oportunidade de dirigir depois. Então, eu estou freando com o esquerdo. Eu dominei. Ah, bateu. Olha só ele. Ah, eu vou desligar o controle de ação. É, isso que eu estava vendo. Ele estava dando uma matada. Espera aí, cadê? É carro, veículo. É aqui. Espera aí. Controle dos pneus. Controle dos pneus. Ele não deixa eu me mexer, velho. Espera aí. Espera aí. Vamos parar. Se as pressões dos pneus forem verificadas e definidas, pressione o botão 7. Espera aí. A pressão dos pneus... Sim, confirmado. Beleza. Aí, agora ele... Aí, parou. Fechou. Aqui, espera. Ah, não é aqui. Desculpa. Eu não fiz besteira. Ah, aí, ó. Ativado. Desativado. Manda ver, velho. Beleza, tá. Agora é contigo, aí. Vamos no manual, então. Agora. Olha, ele toca lá em cima. Ele anda bem, velho. Impressionante, velho, esse carro. Velho, há rumores que ele chega a... A velocidade máxima declarada é 191 coisa. Teve um amigo meu, cara, que eu conheço, que ele chegou a 191 no rodamento. Sério? É, né? Nossa, como é isso? Assim, sem muito esforço. Esse amigo, ele tem um cabelo estranho e nariz? Às vezes, só quando a mulher dele mexe lá, mas... O carro... Eu tô impressionado com o freio, velho. É. É. Ah, freio a disco nas quatro, tá? Freio a disco nas quatro. Todo TSI 1.0 turbo tem o freio a disco nas quatro. Cara, eu tô impressionado com... Ah, agora apurrou aqui. Caceta, velho. Eu quero levar no limite, velho. A direção elétrica, tá? E ela vai se adaptando. Ela tem controle de... Eu tô impressionado, cara, com o carro. Meu, você não fala que é um carro 1.0. Você não passa calor na estrada. Não, nem é mal, nem um pouco. Não, nem um pouco. Eu tô falando. Por isso que eu falo, cara. Quando você mexe com o carro, que a gente faz, que a gente prepara carro, você vê o quanto os engenheiros na fábrica dos caras são bons, velho. Não são? São. Olha isso. Fala se tem alguém melhor do que o engenheiro da fábrica, velho, tem. Olha o que ele fez, cara. Ele pegou 1.0, 3.0 turbo, olha o que ele fez, cara. Olha isso, velho. O carro vem e... Ah, agora é um acidente. É isso, velho. Ah, tem todos os negócios assistentes, tá? É isso. Nesse caso aqui, só... É verdade, eu vou parar de moer o carro, porque senão eu vou ficar aqui moendo ele o dia inteiro. Ele tem airbags frontais e nos bancos também, tá? Não tem cortinas. Cara, eu tô impressionado com que esse carro entrega, cara. É, beleza. Deixa eu só ver um negócio. Eu sei que vocês já sabem o que eu vou fazer, mas eu quero ver. O quê? Tá olhando. Aqui, manual. Ele tem um. Ele não tem launch. Não. Ele não tem. Ele já começa a puxar o carro. É carrinho da hora, velho. Legal, né, velho? 1.0, 3 cilindros, cara. 1.0, 3 cilindros, cara. Oh, é sério. Instiga a fazer bagunça. 1.0, 3 cilindros. Vou falar 17 vezes, velho. Eu sou da época que 1.0 não andava. 1.0 não andava, cara. Por quê? Mano, eu não mandei. Eu vou embora com ele. É, não. Calma, você é meu, cara. Ele tá comigo, filho. Mas, enfim, assim, é que nós do consumo, tá? Tipo, ele pode ser um carro econômico. Ele pode. Ele tem tudo para ser um carro econômico. Ele só não vai... Exatamente. É dependendo do seu pé, cara. Cara, gostei aqui... A gente esqueceu de falar disso. Tem entrada USB. Eu tava procurando aqui agora. Tem aqui e tem aqui também, tá? Ah, ele tem um... É, ele tem esse negocinho aqui, ó. Sério. Não, né? Cara, eu não acho ruim, velho. Pra quê? Pra quê? Ele espelha tudo aqui. Ele espelha aí, mas tem gente que ainda gosta de usar o celular. Por exemplo, talvez pro seu filho ficar vendo um desenho aqui quando ele tá acelerado lá na cadeirinha. Não pode, não faz desenho. Ah, não faz. Na verdade, ele desliga. É. Ele apaga a beleza. É lógico, é legislação. É verdade. Ah, assim, pra que é isso aqui? Tá nada. Tá nada. Mas eu acho que existe um negocinho que você vende pra você tampar aqui o... O buraquinho. O buraquinho, tá? Entendi. Olha, eu gostei bastante do carro, velho. De verdade, surpreendeu aqui. É, meu, carrinho é legal, meu. Agora eu quero andar num Golf, pra ver como é que é. Pra entender o que faz o Golf valer mais que esse aqui, né? Sim. É, isso é verdade. Mas, pô, eu gostei demais do carro, velho. Ah, tem aqui, ó. Tem um negocinho... Controles no volante. De ladeirinha, tá? De ladeirinha. Tem um negocinho de ladeirinha aqui. Pra abrir a gente. Tem CD, se você quiser. Ah, dá pra pôr o CD aí? Tem, ó. Tem SD, se você quiser botar suas músicas aqui. Caramba. Tá? Tem SD1 e SD2, aliás. Caramba. Tem uns negócios aqui também que eu não sei o que é. Mas tudo bem. Sei lá. Pô, eu gostei, hein, velho. É, carrinho legal, velho. De verdade, assim, carrinho... Ah, tá. Pô, eu queria um teto, velho. Eu queria um teto. Olha a luzinha. Eu queria um teto. Por 80 e tantos, eu queria um teto, velho. É 80 e tantos, né? Essa daqui. Essa versão aqui é a pica das galáxias, né? Caraca. Bom, galera, é o seguinte. Isso daqui é uma apresentação bem rápida, cara. Existem diversos reviews aí na internet em relação a esse carro. A gente queria trazer um pouquinho do que a gente achou. O que a gente achou interessante do carro. Falar um pouquinho da nossa experiência de carro preparado. O quão legal é esse carro, tá? O quão mágico é o trabalho dos engenheiros da Volkswagen aqui. E das montadoras em si, de fazer um negócio tão versátil, cara. Isso daqui ainda continua sendo um motor de 1 litro de deslocamento. Que é muito pouco. É um carro que vai te oferecer a economia se você quiser. É um carro que vai te oferecer a esportividade se você quiser. Pra quem quiser ver o review que a gente fez do Cherry Tigo aqui. É só clicar aqui na cara do Bobão. Clica aqui, foi um vídeo bastante legal. Pra quem quiser ver os erros de gravação com os membros. Rir um pouco, pegar uns spoilers. É isso aí. Clica aqui embaixo no Bobão. Se você ainda não é inscrito no canal, cara. Muito bem-vindo. Clica na bolinha aqui. Vem fazer parte da nossa família. Tamo junto e até a próxima. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.